Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Como assim? Faustão Pansexual? Pois é, foi a história que rolou de um fã clube do apresentador e eu vou te contar tudo. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Pois é, nesse fim de semana, Faustão foi um dos assuntos mais comentados da web. Como assim? O apresentador seria pansexual? Bom, a história começou com o Marcos Mion, que comemorou sua ida para a TV Globo. Você quer entender? Veja só o que o Marcos Mion falou. Ele escreveu no Twitter, não tô nem acreditando, estou vivendo a realização de um sonho em minha vida. Finalmente, meu Deus, obrigado a cada um de vocês que twittaram inúmeras vezes no perfil do Boninho, da TV Globo, pedindo minha ida pra lá. Nunca pude comentar, mas sempre acompanhei. Amo vocês. Pois é, ele comemorou nas redes sociais sua ida pra TV Globo. Mas um fã clube do Faustão parece que não gostou e veio com essa revelação. Enquanto eles contratam você, demitem um homem gordo, idoso, interiorano e supostamente tchan 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 tchan, pansexual. Você não tem vergonha na cara? Acha que é bonito tratarem um homem inocente como lixo? Esperava mais de você. Adeus, disse o Faustão FC, Faustonetes no Twitter. Como assim? Um fã clube? Pois é, muita gente ficou sem entender que história é essa. Se você não sabe o que é pansexual, segundo o Google, que expressa ou envolve a sexualidade de muitas formas diferentes. Digamos que pra muita gente é alguém que não liga pro sexo da outra pessoa com quem vai se envolver. Homem, mulher, transexual, gay, lésbica e por aí vai. O que vale mesmo é amar. Será mesmo que Faustão é essa pessoa pansexual? O apresentador não comentou o assunto, mas no Twitter do Marcos Mion a galera comentou geral. E aí? Eu acho que não. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.